Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4! E o episódio 3 de Dragon Ball Daima já está entre nós! E finalmente o Goku e o Kaioshin acessam o reino Makai! Só lembrando galera que esse vídeo aqui terá spoiler, ok? Mas antes de começar, aquele ritual de sempre! Like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva! Assim você não perde sempre que tem vídeo novo! Feito isso, então se liga aí! Galera, o episódio começa mostrando o trio se afastando da terra E descobrimos através do Kaioshin que as naves do reino Makai funcionam com poderes mágicos Por isso são tão rápidas! Aqui também galera descobrimos o nome daquela espécie de peixe gigante Que funciona como um portal entre o mundo exterior com o reino do Makai Se chama Warp Samar e existem vários desses espalhados pelo universo Glório conta que o portal mais próximo fica perto do planeta Batapi Inclusive esse planeta nos trailers confundiu todo mundo, pois acreditávamos ser o rei do Makai Quando chegam no local, o Kaioshin pede para o Glório parar a nave Pois diz que iria avisar o Kibito sobre a localização de onde estavam Afinal, já sabemos que o Vegeta, Piccolo e Bulma também irão para o Makai E mais uma vez galera, vemos aí o humor do Akira Toriyama sendo colocado aqui Pois o Goku acaba irritando o Warp Samar Comparando ele com um peixinho dourado de olho esbugalhado Goku galera, se refere a esse peixe aqui da vida real, também conhecido como peixe telescópio O interessante galera, é que o Warp Samar pergunta se os dois que estavam com Glório Eram também do reino Makai E pede para ver suas orelhas Indicando que os que não tem essa característica Ou que não são do reino dos demônios Tenha mais dificuldade para passar Inclusive galera, o Kaioshin Teve que tornar através de magia a orelha do Goku pontiaguda Para que ele se passasse por um Madin O que deixa o Saiyajin com uma aparência bem engraçada E é então que o Glório fala a senha e todos entram no portal E acaba que o Kaioshin não consegue avisar o Kibito sobre essa senha a tempo E todos vão parar naquele mesmo local que vimos no primeiro episódio Que Glório chama de Ponto de Passagem E é aqui galera, onde decidirão Para qual dos três reinos irão viajar E veja que cada reino é representado por cores diferentes Goma fica no primeiro reino Mas como o Glório não tem autorização para ir diretamente até lá Eles precisam primeiro passar pelo terceiro reino Que é o mais distante Ou seja, a aventura dessa série É mostrar eles passando por cada reino Começando pelo terceiro E isso já nos revela outra coisa O primeiro Tamagami a ser enfrentado É esse que tem um martelo gigante Que fica aí no reino de rochas flutuantes Goku, quando vê esse lugar pela primeira vez Fica todo impressionado E realmente galera, os criadores conseguiram construir Uma atmosfera totalmente nova para esse reino E logo de cara galera, eles encontram um túnel interdimensional Na época que essa imagem foi mostrada nos trailers Eu tinha dito que esse local era muito parecido com a nave de Babidi Onde é preciso passar por alguns níveis Eu quase acertei Porque a ideia é bem parecida Já que esse túnel conecta com o segundo e primeiro reino dos demônios E de acordo com o Kaioshin galera Esse lugar no passado era livre Mas agora está selado por um escudo de luz Tornando possível a viagem entre os reinos Apenas através dos Orpes Samas Mas Glório acrescenta que Apenas seres do primeiro reino E alguns selecionados do segundo galera Podem entrar e sair do reino Makai Através dos Orpes Samas E aqui descobrimos que Glório é na verdade Do primeiro reino Como se fosse aí um infiltrado Por isso conseguiu buscar o Goku Veja que eles passam Por uma estátua do Dabura Que era bem conhecido nesse lugar Já que foi o antigo rei do Makai O Saiyajin Curioso em saber como era o ar desse lugar Pede para o Glório pousar E aqui galera Descobrimos duas coisas Primeiro Esse lugar galera Emite um gás fedorento Que sai desses vulcões E segundo É que esse gás Faz com que a gravidade O ar dessa região Fique mais pesado O que dificulta Os movimentos do Goku Além disso galera É revelado a nova origem do Kaioshin Isso mesmo Ele também é do reino Makai Mas do segundo reino E pertence A um povo chamado Glinde E olha só que interessante O Kaioshin é na verdade Um Guridojin Um povo sofisticado Lá do segundo reino E isso me faz pensar o seguinte Será que a origem do Kaioshin mudou? Porque até onde sabemos Ele é um Shinjin Que nasceu da árvore E essa é uma origem galera Até muita seita lá no Z Mas aparentemente Esse conceito foi descartado no Daima Será? É o que iremos descobrir Muito em breve Mas fiquei bem curioso Sobre essa mudança Goku Que já estava ali Se enturmando Com um animal desse lugar Acaba quase caindo galera No mar das trevas Enquanto isso Alguns nativos Observam de longe E olha só galera Como Daima É uma série Aqui pela primeira vez Eles introduziram Os famosos Icades Aqueles bumpers Que passam antes e depois Dos intervalos comerciais Ficou bem legal Mas não supera os do Z Que já viraram um clássico Veja que os inimigos galera Acabam arremessando flechas no Goku Mas como o ar daquele ambiente Era pesado Elas eram muito lentas E nesse momento Vemos aí o Glório Pela primeira vez Entrando em ação Usando aí a sua arma laser E acaba assustando os bandidos E logo após isso Eles entram na nave E vão em direção A um hotel mais próximo No caminho Descobrimos aí O nome do rei Que enviou o Glório Ele se chama Kadam E o Majin Explica galera Um pouco Sobre os vulcões Desse lugar E o gás Que ele solta Fazendo com que O ar fique pesado E tenha um mau cheiro E é claro Que o Goku galera Não poderia deixar De brincar com isso Dizendo que Se ele peidasse Ninguém iria perceber Pois é Perceberam Galera Eu confesso Que eu dei uma baita risada Nessa parte aqui Ficou muito engraçado Eles chegam Numa pequena cidade E vão direto Para um hotel E aqui descobrimos Galera Que o dinheiro Usado no Makai Se chama Dokuro E o atendente Até tenta Inflacionar o preço De dois quartos Mas o Glório Resolve isso Rapidinho Como o Goku Tem uma fome Insaciável É então Que eles vão A uma hamburgueria E lá Encontram Os primeiros inimigos Um dos demônios Ao perceber Que o Goku Não tinha Suas orelhas Pontiagudas Logo percebe Que ele Não era do Reino Makai E não só Implica com o Sayajin Mas também com o Glório Que se mostra Muito habilidoso Gostei De ver ele lutar É claro Que após isso Começa Uma pancadaria Generalizada E essa E essa É sem dúvidas Uma das partes Mais legais Desse episódio Até porque Ver o Goku Lutar com um hambúrguer Na boca Não é toda hora A luta do Sayajin Com esses monstros Galera Além de estar Muito divertida Os movimentos Do combate Estão fluidos E bem animados O que remete Mais as lutas Do clássico Do que As do Z Pois é E através Desse pequeno combate Que o Goku Tirou de letra Que ele percebe Que tem evoluído A sua adoção Espacial Eles dormem E no dia seguinte Percebem Que a nave Do Glório Foi roubada E claro Que os caras Do bar Tem a ver Com isso E o episódio Finaliza Exatamente aqui E é assim Galera Como o anterior Esse terceiro episódio Aqui está Muito bom Você percebe Que a cada episódio Há uma evolução Primeiro Apresenta o vilão Depois O reino E agora Estamos na parte Da resolução Do problema Eu particularmente Galera Não estou Nem um pouco Com pressa Para que as lutas Mais ferozes Aconteça O mais rápido Possível Não não Eu estou curtindo Cada momento Não só Desse episódio Mas também Dos anteriores Gosto de como A história Está acontecendo De forma linear E direto ao ponto Apesar de modificar Alguns conceitos Que já tinham sido Estabelecidos Lá no Z Como a origem Do Kaioshin De forma geral Esse episódio 3 Começa um pouco lento Mas A partir do momento Que eles entram No Reino Makai As coisas começam A ficar Muito mais Interessantes Lembrando que o clássico Também foi assim Galera Primeiro Apresenta aí Os personagens Temos lutas Com vilões Mais simples Até que as coisas Começam A se intensificar Com lutas Mais difíceis Mas e você Conta aí Já assistiu Esse terceiro episódio Gostou Não gostou Qual nota Você daria Não esqueça De comentar Beleza E mais uma vez Muito obrigado Você que ficou até aqui Um grande abraço Falou Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau